Vai juntar os espaços, declinar o overjet, né? Vamos mostrar agora só o superior Lembre-se, né? Se não acertar, a gente acerta depois também Tá programado pra girar, sabe? Mas você vê que ele vai ficar mais parelhinho aqui, sabe? Deixa eu mostrar aqui, ó Esse, principalmente esse dente, tá vendo? Esse dente vai se aproximar dele Parece que esse tá torto também, não parece que esse quer Então, é, na verdade, o que ele vai fazer? Dá uma olhada aqui, tá vendo? O que, esse, ele tem um formato diferente, né? Mas esse dente tá pra dentro É verdade, agora que eu tô vendo O que vai fazer? Ele vai empurrar esse pra fora, ó Repara nele, ó E daí eles vão ficar na mesma linha Ah, é verdade Se você comparar, ele vai ficar mais certinho Porque esse tá vindo pra cá Hum, é mesmo, né? Né? Então, vamos ver a pós-cirurgia Que nem eu falar Se precisar mais um ajuste A gente for